Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. Os Ministérios da Saúde e da Defesa avaliam hoje bases militares que podem abrigar os brasileiros que vão chegar da China. O governo enviou agora há pouco o projeto de lei que regulamenta a quarentena e a repatriação desses brasileiros. O governo avalia uma área na cidade goiana de Anápolis e outra em Florianópolis. O objetivo é verificar qual base está mais apta para receber na quarentena os cerca de 40 brasileiros que estão em Wuhan, epicentro do coronavírus. O governo já abriu licitação para fretar um voo com uma parada em Israel. Ainda hoje, os ministros da Infraestrutura e da Agricultura vão se encontrar com o embaixador da China para tratar de temas ligados ao coronavírus. E um outro tema de saúde pública é a gravidez na adolescência. Uma campanha foi lançada para incentivar que adolescentes e jovens curtam essa fase da vida primeiro e deixem a gravidez para depois. Geovânia descobriu que estava grávida de gêmeos aos 14 anos de idade. A notícia tirou da adolescente prazeres comuns desse período. As amigas saíam, elas iam lá em casa. Vamos, eu falei, como é que eu vou? Dois recém-nascidos pra cuidar, não tem como. Hoje, com 21 anos, Geovânia tem cinco filhos e não está sozinha nas estatísticas. No Brasil, cerca de 930 adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos dão à luz todos os dias. São mais de 434 mil mães adolescentes por ano. Este número já foi maior e agora está em queda. Ainda assim, o Brasil registra a maior taxa entre os países da América Latina e Caribe, chegando a 68,4 nascidos vivos para cada mil adolescentes e jovens. A taxa mundial é de 46 nascimentos para cada mil adolescentes e jovens. Para reduzir os casos de gravidez na adolescência, os Ministérios da Saúde e da Mulher, Família e dos Direitos Humanos lançaram uma campanha. Com o tema Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, a ideia é conscientizar adolescentes e jovens sobre riscos e consequências da gravidez não planejada. O adolescente que iniciou ou pensa em iniciar a vida sexual pode buscar orientações no Sistema Único de Saúde e não precisa ir acompanhado dos pais. O SUS oferece nove métodos contraceptivos de graça que ajudam no planejamento familiar. Entre eles está a camisinha, a pílula anticoncepcional e o DIU. Parar de estudar vai te tirar esse momento, que tem um momento de convivência, que é o momento de você estar com a sua turma, de você estar junto. Gravidez não combina com a adolescência, não está na hora. 66%, 67% é não planejado. A gravidez na adolescência não é um assunto moral, não é um assunto de comportamento tão somente, é um assunto de saúde pública, é grave. A gente precisa, nesse ponto, a gente precisa estar junto, esse assunto tem que nos unir. E eu acho que está todo mundo concordando com isso, a gente precisava fazer alguma coisa. A gente fica por aqui, até a próxima edição.